Meu noivo está se recuperando de um AVC, mas ainda não tem movimento no braço. Vai demorar essa recuperação? Dóris, queria te dar esse parecer, com certeza, com firmeza, mas não posso. Primeiro que não conheço o seu noivo, não sei como é que está. Segundo, porque mesmo conhecendo os meus pacientes aqui, é muito difícil de primeiro, numa primeira avaliação, falar para você, olha, em tanto tempo você vai recuperar, porque tudo depende da resposta que cada pessoa dá às estimulações que são feitas. Uma coisa eu posso te afirmar, as estimulações precisam ser realizadas com maior constância possível, da forma mais correta possível, sem compensações. Se você consegue fazer isso de movimento correto, é isso de movimento correto que vai ter que ser estimulado para amanhã, para semana que vem, para daqui a um mês, esse isso passar a ser isso, e daqui a pouco a gente for ir ganhando cada vez mais, sabe? Então, eu não sei se ele não tem movimento porque ele está flácido, se ele está espástico, isso realmente eu não sei. O que a gente tem, gente, aí, é que a gente tem tido cada vez mais pessoas com ganhos importantes de movimento de mão em braço. A partir de julho, provavelmente, eu vou estar incrementando aqui na clínica um novo procedimento, que é a interface cérebro-máquina, não sei se vocês já ouviram falar, através da NeuroBots, é um aparelho que a gente utiliza com nível A de evidência nas pesquisas científicas, para a melhora da mobilidade, da função, da destreza, da velocidade do movimento na mão, e até mesmo ativação, em alguns casos, mesmo em casos de pessoas que não têm nenhum movimento. E quando a gente fala nível A de evidência, é que os guidelines das associações, associação canadense, americana, o guideline, a gente chama que é um guia, assim, de indicações dos especialistas, os maiores especialistas daquela, no caso da associação americana, os maiores especialistas americanos em ABC, criam esse guideline através de pesquisas científicas, e quando a gente fala que tem um nível de evidência A, é que tem mostrado um impacto importantíssimo, altíssimo, e uma evidência muito grande, mostrando resultados fantásticos. E o pessoal aqui, da NeuroBots, aqui no Brasil, está fazendo com que isso chegue ao público final, e a gente tem visto aí resultados importantes, então talvez essa é uma alternativa, eu estou colocando aqui na clínica a partir de julho, e os estudos são muito promissores, nem são promissores, assim, já existem resultados já acontecendo, né, então essa é uma forma, né, isso independente do paciente ser plástico, ser espástico, cada um, claro, com a sua adequação. Tchau, 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 tchau.